Fala cartoleiros, tudo certo no ar aqui no canal com mais um desafio Professor vs Cazão, muita gente perguntando, mas cadê o desafio professor? Cadê o Cazão aqui no canal? Estamos aqui, estamos aqui reunidos mais uma vez nessa retomada do Cartola FC Estamos com saudades né Cazão? Saudades, saudades de falar com vocês, falar com os cartoleiros aí E sempre lembrando né professor, que aqui você vai passar duas sugestões de times Para ajudar vocês a mitarem aí nessa volta do Cartola Isso aí, pessoal, deixa o convite, primeira coisa aqui Para vocês se inscreverem aqui no canal Já faça isso para você ficar sempre por dentro aqui das dicas Que a gente dá rodada a rodada ao longo de toda a temporada do Cartola Então se você está assistindo esse vídeo e ainda não é um inscrito Inscreva-se aqui no canal e também ative o sininho Porque assim ó, assim que a gente publica um vídeo novo Você já recebe o alerta no celular e fica muito bem informado O mais simples de tudo e eu tenho certeza que a gente merece né Pessoal, deixa aquele like, deixa aquele joinha já aqui no vídeo É muito importante para o canal, conto com a ajuda de vocês E sempre lembrando né, siga o Cartoleiros nas redes sociais né Tem o Instagram, o arroba Cartoleiros GP E no Twitter, o Cartoleiros Underline GP Segue like, quando tem uma novidade, antes do fechamento do mercado Por lá que você vai saber Pessoal, o Cartoleiros ficou um mês parado Então a gente vai relembrar rapidamente como é que funcionam as regras aqui Do nosso desafio Cada técnico, eu e o Cazão, cada um de nós Vai escolher uma aposta principal por posição né E esse jogador que for destacado por mim, por exemplo O Cazão não vai poder escalar Quem ele destacar, eu não vou poder escalar Essa é a dinâmica que é aqui do nosso desafio Sim, a ideia é no filme, você tem dois times competitivos né Como eu falei no começo Para ajudar vocês a mesclar Enfim, com as opiniões de vocês Para ajudar a mitar nessa rodada né A mitar nessa volta E quem pontua mais entre nós dois Vence o desafio No fim das contas né, vocês vão ter aí Dois times né, competitivos Como o Cazão falou E com pelo menos seis peças diferentes Ou seja, o leque de opções aí Que a gente apresenta para vocês Sempre jogadores que a gente acredita né Que tem um bom potencial para rodada O leque de opções fica mais variado aí Para vocês pensarem nessa Pensarem na escalação Para essa rodada de número 10 Professor, vamos relembrar aí Como é que foram os desafios Antes da parada da Copa América A gente teve seis confrontos Porque lembrando sempre Quando tem rodada no meio da semana Não tem desafio Casão e professor Só tem desafio quando tem rodada Do Brasileirão Só no final da semana Quando no meio da semana tem Copa do Brasil Libertadores Como é o caso dessa semana Antes da Copa América A gente teve seis desafios E como é que está o placar? Como é que está o placar? Está aí na tela aí para vocês 5x1 para o Cazão 5x1 rapaziada Eu quero fazer uma consulta aqui Para o nosso diretor Eu não sei se está certo isso aqui Não é possível Queremos uma auditoria Não é possível 5x1 Não, mas está certo O Cazão está mandando muito bem Parabéns Valeu Vamos ver esse pós-Copa América Um período de muita reflexão Muito estudo Para a gente reverter Mas, gente Brincadeiras à parte Nosso objetivo É sempre manter Um desafio Num nível Muito alto Para vocês O objetivo sempre aqui É ajudar vocês Um exemplo, né Cazão Na rodada A rodada pré-Copa América Os nossos dois times Aqui no desafio Os dois passando dos 90 pontos Os dois chegando quase em 100 pontos Então a gente quer isso Um desafio em alto nível Para que vocês aproveitem Ao máximo As dicas Que a gente passa Por aqui Bem, vocês viram as regras O placar Do nosso desafio Por enquanto Então, hora De começar O nosso desafio Vamos começar Com os goleiros Então Vou partir Aqui com Nessa posição O meu destaque Aqui no gol Vai para Douglas Douglas Friedrich Goleiro do Bahia Que enfrenta o Santos Em casa Nessa rodada Ele está aparecendo aqui O Douglas Que tem uma média De 7.62 pontos Já tem 19 defesas difíceis Acumuladas No Brasileirão E ele entrou em campo Sete vezes Nesse campeonato Em seis desses jogos Ele passou Dos oito pontos Está num nível Muito bom E logicamente Espero Que isso se mantenha Nessa décima rodada Eu vou já de Jordi Do CSA Apostando O CSA Enfrenta o Corinthians Fora de casa Um jogo bem difícil Para o CSA Obviamente Mas eu estou apostando Nas defesas difíceis Do Jordi Jordi Foi o melhor goleiro Nessa rodada Nesse resumo Antes da Copa América Então eu estou apostando No Jordi Para essa rodada É o goleiro Do time Casão Então Já que o professor Começou escolhendo o goleiro Agora eu começo Escolhendo o zagueiro E o meu zagueiro É o Mito É o Jeromel Jeromito Vai ser o Vai comandar a zaga Do time do Casão E já adianto Que vai ser o capitão Professor Jeromito Estou apostando muito Nele para essa rodada Jeromel É ótimo É uma pena Que eu não vou poder escalar O Jeromel Mas eu vou com uma alternativa Boa Num time que tem um confronto Favorável Que é esse cara aqui Manuel Zagueiro Do Corinthians Estou apostando justamente Nesse confronto Do Corinthians Contra o CSA O Corinthians em casa Ainda não sofreu gols No Campeonato Brasileiro E o CSA jogando fora de casa Não marcou gols Então se Esse histórico Se manter O Manuel vai conseguir Garantir o SG E fazer uma boa pontuação Eu já vou emendar com o lateral Para a gente avançar mais Uma posição E eu vou com um outro jogador Do Corinthians Fagner Fagner que volta aí Está voltando Da seleção brasileira Conquista da Copa América E tem ido muito bem No Cartola Em casa A média do Fagner Até agora É de quase 12 pontos Inclusive Vocês vão ver Na escalação final O Fagner Vai ser O meu capitão E tenho certeza Que vai me ajudar Muito no desafio Casão Ótima escolha Do Fagner Mas eu vou com Um mito aí Do Cartola também Marcos Rocha Do Palmeiras Apesar do Palmeiras Ter um clássico Na rodada O Marcos Rocha Costuma sempre pontuar Muito bem Rouba bastante bola Então eu vou com o Marcos Rocha Para essa rodada É a aposta de lateral Para o time casão Então já emendando Sou eu que escondo agora O Meia E com o Meia Esse meu time Está cheio de mitos Professor Esse é outro mito Arrascaeta Arrasca mito O Arrascaeta Tem um jogo Do Flamengo Contra o Goiás E o Flamengo Tem um jogo favorável A expectativa É que o Arrascaeta Agora comece jogando Com o novo treinador Do Flamengo Então vamos esperar Esperar que ele tenha Uma boa pontuação Nessa rodada Vamos de Arrascaeta No meio Arrascaeta O Carzão está montando O time dos Galácticos O time dos Galácticos Ali para essa rodada 10 Mas eu vou contra Um cara muito bom De cartola E também um companheiro Do Arrascaeta Que é Cuejar Do Flamengo O rei das roubadas De bola Desse brasileirão Você não pisca Porque se você piscou O Cuejar Roubou uma bola sua Já Ele tem 21 roubadas De bola Em apenas 4 jogos Média De 7,47 pontos Até agora Cuejar O meu destaque No meio de campo E vou passar Para o ataque E quem Vai ser a minha aposta Principal Rony Jogador do Atlético Paranaense Atlético que joga Em casa Contra o Inter O Atlético costuma Crescer muito De rendimento Quando atua Na Arena da Baixada E o Rony Tem tido Atuações Muito boas Quando o Atlético É mandante Média dele Praticamente De 11 pontos Nos jogos Em casa Então por isso Estou apostando No Rony Contra o Internacional Já eu O atacante principal Do time Casão Será Gabigol Você vê aí Gabigol Do Flamengo Apostando Que o Gabigol Normalmente tem Bom desempenho Contra os times Que são medianos Ou inferiores E não costuma Se destacar tanto Nos clássicos Contra os times Maiores Então eu acredito Que contra o Goiás Apesar do Goiás Fez uma boa Campanha Antes da Copa América Acredito que o Gabigol Vai deixar o dele Para o time Casão Pontuar bem Nessa rodada Vamos de Gabigol E já emendando o técnico Vamos de Carilli Do Corinthians Essa é a escolha Do time Casão O Corinthians tem um jogo Favorável contra o CSA Como a gente falou Então eu acredito Que todo o time Do Corinthians Vai pontuar bem Então o Carilli Também vai pontuar bem Essa é a aposta Do time Casão Bem, meu técnico Outro time favorito Da rodada Como o Casão falou Ante, Jorge Jesus O português Que vai estrear No Cartola É o meu técnico Então para essa rodada 10 Apostas principais feitas Lembrando que As apostas que eu escolhi O professor não pode escolher E vice-versa O restante do time Pode ser igual Então são só As seis escolhas Que a gente fez aqui Mostrando para vocês Que não pode repetir As outras escolhas Se a gente quiser Pode escolher o mesmo jogador Bem, antes da gente Passar aí Para as nossas escalações Nossos times finais Quero fazer o convite Para vocês Quem quer aproveitar Essa retomada Do Cartola Ainda temos 29 rodadas Pela frente Para se tornar Um sócio cartoleiro prêmio O pessoal Vagas continuam abertas Sócio cartoleiro prêmio Tem live exclusiva Aqui no YouTube Recebe dicas extras Num grupo exclusivo No WhatsApp Recebe o meu time pessoal E o seu time pessoal Também Verdade Se você não é prêmio Está bobeando Recebe mais dicas Times pessoais Live exclusiva Não pode perder essa chance E ligas Ligas exclusivas Uma liga exclusiva Tem chance de participar De liga exclusiva Com premiação Tem premiação mensal Premiação para o melhor do turno Premiação para o melhor da temporada Enfim Muitas oportunidades E vantagens Para quem quer se aprofundar Ainda mais Nas dicas do Cartola Link aqui Na descrição do vídeo Aproveitem Vagas abertas Aproveitem essa retomada Do Cartola Então vamos lá Times finais agora Vamos lá então Rodrigo põe na tela O nosso time O time principal O time casão Para essa rodada Que vem com Jordi no gol As laterais De Rafinha Estreante aí Do Flamengo E na outra lateral Marcos Rocha Do Palmeiras A zaga tem Jeromel e Dedé Jeromel é o nosso capitão Para essa rodada Meio de campo aí No 4-3-3 Com Arrascaeta Camilo da Chapecoense E Patrick do Internacional E no ataque Temos Gabigol Bruno Henrique Os dois do Flamengo E Everaldo da Chapecoense O técnico é Fábio Carilli Como você pode ver Na tela O custo Saiu aqui professor Saiu da lista Vou dar uma ajuda Vamos lá Ajuda aí professor 1,63,25 O custo do time casão 1,63,25 Exatamente Bem Vamos agora então Para o meu time Que vai entrar na tela Para vocês agora O time professor Está escalado Com o Douglas No gol As laterais Tem Fagner E Renê Como eu disse O Fagner é o capitão A zaga com Manuel e Dedé O meio de campo Tem Cuejar Bruno Guimarães E o Edinho E o ataque Com o Rony O Bruno Henrique E o João Pedro Do Fluminense Técnico Jorge Jesus E o custo Do time É 143,70 cartoletas O nome do time Para você acompanhar Durante a rodada É Desafio Professor Exatamente Agora eu voltei Consegui Vou botar o roteiro aqui Lembrando-se sempre Que mudanças em alguns times Que precisam ser feitas Vamos deixar Aqui nos comentários Porque tem rodada Aqui no meio da semana Esse vídeo está sendo feito Na terça-feira Tem rodada na Copa do Brasil Pode ser que muita coisa Mude nos times Então fica esperto Aqui nos comentários Que vai ter destacado ali Em cima Quando tiver alguma mudança No time Beleza Pessoal Estão reclamando Estão reclamando Vocês são malucos Um escala um time De 163 Outro escala um time De 143 Times estão muito caros Calma gente Já tem vídeo Aqui no canal Vídeo com time Bom e barato Abaixo de 100 cartoletas Time de valorização Outra opção De time principal Aqui Você não A gente não deixa Você na mão Só Clica no card Que está ali em cima Do casão Para você também Vê o nosso outro vídeo No canal Que tem opção De time bom e barato Também Para quem não tem Tantas cartoletas Assim Pessoal Se você então Os times estão escalados Se você gostou mais Do meu time Comenta aqui no vídeo Com a hashtag Time professor Agora se você gostou mais Do meu time Comenta aí Hashtag Time casão Bem Chega Vamos lá A gente fica por aqui Espero que vocês Aproveitem bastante Essas dicas Para essa rodada 10 Então Aproveitem mesmo Até o nosso próximo vídeo Né casão É isso aí Bora imitar essa rodada Um abraço Um abraço Gazeta do Povo Clareza de convicções Coragem no posicionamento